Rapaziada, só passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês, olha o Codivete PR na loja aqui, minha vida é muito, muito mesmo. Por favor levo ganhes a vencida sebagai não, não tem jeito nem a nação, pode investir. É um prêmico, 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 é um prêmico. É um mengão, mengão, ação dos fabulandos, a torcida sai do chão Dia de jogo chegou, aquele pique mesmo eu vou vestir meu manto